A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo, senhora. Precisa de ajuda? Ah, sim. Por favor, eu gostaria de me hospedar nesta tarde. Não é normal receber um hóspede que não sabe quanto tempo vai ficar no hotel. O senhor cá já vem de Luanda? Uhum, só. Então duvido que tenha vindo fazer turismo. Antes de morrer, a minha avó disse que eu tinha que vir aqui. Nunca pensei que a nossa despedida ia ser assim. Ela me contou que ninguém sabe. Mas o meu avó, Manel Cange, deixou um tesouro escondido nesse hotel. Foram essas as últimas palavras da minha querida avó. Ela queria que eu lhe encontrasse. Eu não sei que tesouro é. Apenas tenho uma espécie de mapa com três enigmas que me vai conduzir a ele. Um mapa escrito pelo meu avô. Eu vou cumprir o último desejo da minha avó. Só saio do Hotel Palanca com tesouro em meu poder. E nós fiquei comyo muito feliz. Obrigado.